Bom dia, para esse quarto colóquio de diversidade sexual, trataremos algumas questões sobre intolerância, discriminação, preconceito e violência contra a comunidade LGBT. Nosso convidado é o professor Adriano de Leão, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é mestre em Sociologia Rural e graduado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal da Paraíba. É professor no programa de pós-graduação em Sociologia da UFPB e suas áreas de estudos são Teoria de Gêneros e Estudos da Sexualidade, com recortes em gêneros, masculinidades, teorias queer e cyberculturalidades. Bom dia, professor Adriano. Muito obrigada por aceitar o convite para participar deste colóquio sobre diversidade sexual. É impossível falar da diversidade sexual sem enfrentar o debate das relações de gênero. Sexo, identidade de gênero e orientação sexual são três conceitos distintos. Como podemos diferenciar sexo, identidade de gênero e orientação sexual? Bom dia a todos e a todas. Eu sou muito grato por participar deste colóquio. Então, quando estamos falando de diversidade sexual, esses três conceitos, eles geralmente constituem uma mistura na cabeça de quem está começando a discutir sobre gênero e ele diz respeito justamente a diferenciações. A primeira grande diferenciação é a gente sair da parte biológica, que é o sexo, para a parte comportamental, que são as discussões de gênero. Então, quando eu falo sobre sexo, eu estou no plano biológico, no plano estético. Então, as pessoas que nascem com pênis são homens, as pessoas que nascem com vaginas são mulheres. Vamos dizer assim, isso faz parte do senso comum. A partir da psicologia, da antropologia, da sociologia e dos comportamentos sociais, então se viu que essas definições são pobres. Nós não somos um organismo somente biológico, nós somos um ser cultural também. Então, nesse caso, a gente começou a diferenciar e a teoria de gênero nasce disso. Quando você me pergunta sobre identidade de gênero, a identidade geralmente no campo da antropologia é uma visão dupla. É a visão que eu tenho de mim mesmo, que aí vai diferenciar a biologia do comportamento. Eu posso me comportamentar, eu posso me ver com a mesma identidade biológica que eu tenho. Então, eu nasci com pênis e acho que sou homem. Mas eu posso também constituir um monte de identidades que vão para além do meu corpo. as fantasias, os desejos, etc. Então, essa visão que eu tenho de mim mesmo e a visão que os outros têm sobre mim, essas visões são chamadas de identidade de gênero. E o terceiro conceito, orientação sexual, diz respeito a um campo da psicanálise, que é o campo do desejo. O que é o desejo? Então, é o desejo que vai me orientar para gostar de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma prática. Então, esse campo do desejo é o campo da orientação sexual. Ou seja, eu me oriento, o meu desejo me orienta para alguma coisa. Então, sexo, biologia, identidade, comportamento e orientação, desejo.